Gente, a TV Iracema está aqui no bairro Rolandino hoje, aqui próximo à residência do nosso amigo Eurlêndio de Antônio de Júlio. O Dadele convidou a gente para poder a gente compartilhar com os nossos telespectadores, o povo de Iracema e região, a ideia que ele tem, certo, com o novo ilhote que ele tem de estimação. Vamos conhecer a história, vamos entender aqui qual é a ideia do Eurlêndio com relação a esse novo ilhote manso. Na verdade, é um novo ilhote de estimação que ele tem há muito tempo. Tudo bem, Eurlêndio? Tudo bem, Dadele. Bom dia. Tô com o nosso amigo Dadele, a TV Iracema. Ô, meu amigão, eu queria saber de você qual a sua ideia. Gente, esse novo ilhote, quantos anos faz que você tem ele? Dadele, esse novo ilhote eu tenho ele desde Bezerrinho, né? Ele tá com dois anos hoje, ele tem dois anos, dois anos e dois meses, mais ou menos. E a minha intenção é de botar ele numa rifa, fazer o sorteio e do valor que for arrecadado a gente tirar um pouco pra ajudar a população de Iracema, né? Esse pessoal que vai passando necessidade. É, ele é um boi manso, é um boi que eu criei desde Bezerra. Dadele, é porque assim, a gente... Eu assisto muito a TV Iracema, né? Vejo aquela rota da fome. E assistindo o vídeo daquela criançazinha, daquela bichinha, falando que tava com dois dias que não merendava e só tomava suco, essas coisas. Aquilo dói da gente, né? A gente que é pai, eu que sou pai. Aquilo ali dói. Então, devido o boi ser manso, eu acho que é uma oportunidade da gente desfazer dele essa hora e ajudar a população, né? Como é que as pessoas vão fazer pra poder tirar o ponto da rifa e participar? Pronto, é só entrar em contato comigo, vai estar meu número aí. Entra em contato comigo, a gente, o pessoal de fora, que quiser tirar o ponto, a gente tá anotando tudo certinho, tudo direitinho nos canhotos. Depois de anotado, a gente grava o vídeo, que foi realmente feito a anotação tudo certinho, manda pra pessoa que comprou, né? E um dia a gente tá fazendo o sorteio. Pronto, a gente até vai combinar pra que esse sorteio seja feito no programa da TV. Pode ser, né? Pode ser, exatamente. Com transmissão, rádio e TV, pra que as pessoas possam, quem tirou o ponto, quem sabe ter a sorte e levar pra casa esse nuviote, né? Se for uma pessoa de fora dela, no caso, teve um amigo meu lá de Rio de Janeiro, já tirou 10 pontos. Se ele chegar a ganhar, ele não vai querer esse nuviote. Eu falei pra ele, quem ganhar, ganha. Se não quiser o nuviote, eu pago R$ 2,5. Então, gente, tá aí. É oportunidade. Eu acredito que todo mundo vai se unir, gente. Olha, é raro isso aqui que a gente tá vendo, né? É um animal manso desse jeito. Mas ele disse que isso... Ele vem há dois anos. Eu acho que é o carinho que você tem por ele também, né? Grande. Dois anos que eu cuidei dele. É um boi manso de tudo. Uma raça muito boa, gileiteiro. Serve também pra um reprodutor, quem quer pra uma fazenda. Serve também. E é um excelente animal. É que é, sem dúvida, meu menino anda a cavalo nele, um meninozinho de dois anos. Muita aqui, sai andando com ele de todo canto. É um excelente animal. Manso de tudo. Então, gente, tá aí. A oportunidade de você ajudar a ideia do Erlênio, né? E também colaborar com a gente. Tá aqui. Essa nuvilhota pode ser sua. É só você marcar o ponto na rifa, tentar a sorte e quem sabe faturar. O Erlênio, na verdade, é um cara que gosta muito da questão de rodeio, né? Na verdade, ele trabalha com esse meio também. Eu acho que cada um nasce com o seu dom e ele nasceu com esse dom. Tá aí. Se você, na verdade, quer tirar o pontinho, vamos deixar o telefone de contato dele aqui. Você vai escolher o número e vai testar a sua sorte dessa força. Pra que, quem sabe, esse nuvilhota possa ser seu e o Erlênio possa realizar o sonho dele de também distribuir cesta básica com o pessoal aqui da cidade, ok? Vai dar certo, né, Erlênio? Deus quiser, já deu.